Dia 25 de outubro, dia de São Frei Galvão, rezemos Ó Deus, Pai de misericórdia, que fizestes do Santo Antônio de Santana Galvão Um instrumento de caridade e de paz no meio dos irmãos Concedem-nos por sua intercessão, favorecer sempre a verdadeira concórdia Amém São Frei Galvão, rogai por nós Amém